Fala galera, belezinha? Na semana passada a gente conferiu a primeira parte da matéria no Cavo Tagu. Chegou o momento da gente conferir o pôr do sol e também o clima nesse super hotel à noite. Chega mais! Baruta chique demais da conta, sonho! Ah, que delícia, que maravilha, hein? Música Nada mal, né? Maria, você não tem ideia sobre o sol. Eu fiz algumas fotos no sol. E todos no Brasil... Uau! Uau! Que maravilha! O sol! Sim, é maravilhoso! Música Red Bull! Na verdade, o Mykonos tem o sol, se você estiver em Cavo Tagu. E você tem a cidade de Mykonos, que são tão especial. Tem muitos bons restaurantes, certo? Fantástico! Muito bom, fantástico! Todo mundo pode encontrar qualquer coisa no Mykonos. O lugar casual, o restaurante casual, o restaurante fantástico, os clubes, as barras... É, Mykonos tem tudo! E nós estávamos falando sobre o staff aqui no hotel. É absolutamente incrível. Eu acho que isso faz um dia muito especial aqui em Cavo Tagu. A verdade é que nós somos muito amigáveis. Nós somos muito turísticos, na verdade. E as gregas são amigáveis, mas as pessoas que trabalham no Mykonos são assim. Nós somos muito amigáveis com os nossos guests. Nós tentamos fazer o nosso melhor todo o tempo. Isso vem naturalmente. Exatamente! Exatamente assim! E parece que eles são meus amigos hoje em dia. Amigos, para a cidade, entra-me, de sempre ser meu amigo! Então, nós queremos que os guests se sentem confortáveis e se sentem de casa. É por isso que nós somos muito amigáveis. E, claro, isso vem naturalmente. Para nós terminarmos o nosso entrevista aqui, eu gostaria de algo novo em Mykonos. Algo que as pessoas não estão acostumadas. Muitos turistas vêm para Mykonos e dizem, Ok, o que nós vamos fazer? Eu vou para os Namos, eu vou para o Principote. Eu fui para o Principote. Que lindo! É fantástico! Principote é o melhor, na verdade. É o novo lugar. Há lugares muito bonitos em Mykonos. Principote é um deles. Namos, Scorpio. Muitos clubes. Muitas opções. Muitas opções. Muitas opções. Muitos DJs de todo o mundo. Muitos DJs internacionales em Cabo Paradiso, claro. Todos querem ir para o Ritzy Hotin, David Guetta, Sven Vath. Eu fui ontem também para Sebastian Ingrosso. Sim, ele é muito bom. E hoje o Steve Aoki. Sim. E o Bob Sinclair. Sim. Armin Van Buren. Eu amo Armin Van Buren. Todos eles estão aqui em Mykonos. Sim, eles estão aqui. Só falta você, gente. O que você está esperando para vir até Mykonos? Então, vem até Mykonos e fique aqui no Cabo Tagu. Né, Maria? Claro. Maria, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Bye. Eu adoro quando anoitece aqui em Mykonos, né? Porque a iluminação faz toda a diferença no Cabo Tagu. Eles iluminam a piscina, os quartos, né? A entrada do hotel. E fica tudo ainda muito mais charmoso, mais romântico. Então, momento da gente aproveitar a noite de Mykonos. Vem comigo. Momento da gente conferir como é que fica a piscina à noite, gente. Um charme total. Fica iluminada, né? Muitas pessoas ali jantando, bebendo, alto astral. Tem um navio aqui em frente. Está a fim de conhecer a piscina? Vamos embora para a piscina à noite. E uma das coisas que eu acho mais legal é que a iluminação muda o ambiente, né? O quarto fica completamente diferente quando anoitece. E é isso que a gente vai conferir agora. O quarto de noite. Vamos ver? A iluminação faz toda a diferença, né? A cada detalhe, gente, são luzes embaixo da cama. Tem uma iluminação na parede, a iluminação do banheiro e a iluminação do jacuzzi. Claro que não pode faltar aquele jacuzzi bem iluminado. Gente, vocês me dão licença porque agora eu vou descansar. Gravei o dia inteiro. Águinha quentinha. Ai meu Deus do céu, que maravilha. Vamos aqui, ficar no jacuzzi. Fazer o quê, né? Oh, vida difícil. Valeu. Que maravilha, né? O pôr do sol no Cabo Tagu, gente, é simplesmente sensacional. Aliás, tudo nesse hotel é muito bom, viu? Olha, quero deixar registrado aqui, meu muito obrigado a toda a equipe do Cabo Tagu que me recebeu super bem aí em Mykonos. Gente, pra curtir mais vídeos sobre viagem é só você clicar aqui, ó. E passando o mouse aqui em cima da minha fotinho vai aparecer o botão vermelho. Aí você vai lá e clica nele. Aí você vai lá e se inscreve no canal. Aí você vai lá e curta os nossos vídeos, deixa os comentários e aproveita, tá bom? Olha, beijo grande pra vocês, até a próxima e tchau!